. . . . . . . . Dois, três, quatro. E, E, A. Beleza. E, A, tá bom. Desculpa. Desculpa que eu não posso perder o seu fake lá de dentro. Beleza, fake. Vamos fazer esse agora. Faz dez, aí faz mais dez e mais dez. Aí vem o trino, o bairro e o lito. Não a lista da tribo é uma lista. Um, dois, três. Somos comunistas e capitalistas Somos anarquistas, somos o patrão Somos a justiça, somos o ladrão Somos da quadrilha, viva São João Somos todos eles da ralé da realeza Somos um só, um só Um, dois, três. Somos muitos quando juntos Somos um só, um só Somos democratas Somos os primatas Somos vira-latas Temos pedigree Somos da sucata E você aí Somos os piratas Paranizupis Somos todos eles da ralé da realeza Somos um só, um só Um, dois, três. Quando juntos somos Somos muitos Somos um só, um só Maré me fere, maré me fere Maré me banha Maré me leve Maré me leve Maré me ganha Maré me fere Maré me fere Maré me fere Maré me fere Maré me ganha Maré me ganha Maré me ganha Somos comunistas e capitalistas Somos anarquistas Somos o patrão Somos a justiça Somos o ladrão Somos da quadrilha Viva São João Somos todos eles da ralé da realeza Somos um só, um só Um, dois, três. Somos muitos fãs juntos Somos um só, um só Somos democratas Somos os primatas Somos vira-latas Temos pedigree Somos o patrão Somos o patrão Somos os piratas Faranito Pim Somos todos eles da ralé da realeza Somos um só, um só Um, dois, três. Quando juntos somos muitos Somos um só, um só Somos um só, um só Somos 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 que não adotuna É bandido Somos um só Um só, um só Som um só Somos um só São um só É essa onda que pode faiar Essa é a idade da pessoa, sabia? Porque cada instrumento também tem uma personalidade, tem uma alma, todo instrumento tem alma, né? E ele tem uma idade, assim, que você pega e como vestir uma roupa. Tem que inventar um gesto. Fora da memória tem uma recompensa Um presente pra você, você que não pensa No que foi e no que será No que foi e no que viria Fora da memória tem uma regalia Para quando você acordar todo dia Fora da memória tem uma fantasia Para você recordar todo dia De esquecer, de esquecer, de esquecer, de esquecer... Fora da memória tem uma recompensa Um presente pra você Você que não pensa O que foi, o que será O que foi, o que viria Fora da memória tem uma regalia Para quando você acordar todo dia Fora da memória tem uma fantasia Para você recordar todo dia Esquecer. 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 Te esqueci, te esqueci, te esqueci Cadê meu óculos nos escuros? Espera aí. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora sim, hein? E a gente inventou um monte de coisa legal, umas frases, umas rocas, aqueles negócios bonitos. Você tá com a minha cara? Minha cara, vocês pensam que a gente tá usando o óculos, porque tá chapado. Não, não, não. A gente tá pensando em muito. Você fica olhando aí na minha idade da nossa cara, achando que são uns três loucos. Não, nós somos os tribalistas, só isso. Pode ser o óculos também. Tá quase, já vou liberar pra vocês. Depois a gente vai fazendo outras vozes, né? Depois tem as loucas. Depois que vocês fizerem os de vocês, aí a gente faz as loucas, exatamente. Vai. Acalmou a tormenta, pereceram. Os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram. E dos céus os destinos esperaram. Atravessamos o mar Egeu O barco cheio de fariseus Como os cubanos, os cílios ciganos, como romanos sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho do mar sagrado. Onde está meu irmão? Onde está meu irmão? Sem irmão? Um filho sem pai? Minha mãe? Sem avó? Dando a mão pra ninguém? Sem lugar pra ficar? Os meninos sem pais? Onde estás, meu senhor? Onde estás? Onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, Senhor. Há dois mil anos te mandei meu grito. Que em balde, desde então, corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Atravessamos o mar Egeu O barco cheio de fariseus Como os cubanos, os sírios ciganos Como romanos, sem coliseu Atravessamos do outro lado No rio vermelho do mar sagrado O centro jovem superlocado De retirantes, refugiados Onde estás, meu irmão, sem irmão O meu filho sem pai? Minha mãe, sem avó Dando a mão pra ninguém? Sem lugar pra ficar? Os meninos sem pais? Onde estás, meu senhor? Onde estás? 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 Arrasou! Arrasou! Sei lá! Adore! Acho que esse disco não tem uma palavra inventada ainda. Entendeu? No outro a gente tinha carnalismo, tinha carnavalha. Trabalismo não é... Trabalidade. Trabalogia. Trabalharodrologia. Trabalogista. E trabaora. Trabaora. Trabalora. Trabalivre. 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 Com pressão de livre para trabalhar. Trabalivre. Trabalivre. E pega o L de livre. É ótimo. Trabalivre. 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 Fechou? Trabalivre. 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 a chance, vi que eu era livre para me virar, fiz minha mala, cobrei a passagem, o tempo passou depressa e eu aqui cheguei, passei por tudo que é dificuldade, me perdi pela cidade, mas já me encontrei, domingo boto meu pijama, deito lá na cama, para não cansar. Segunda-feira eu já tô de novo, atolado de trabalho para entregar, na terça não tem brincadeira, quarta-feira tem serviço para terminar, na quinta já tem hora extra e na sexta o expediente termina no bar, mas tem o sábado inteiro pra mim mesmo, fora do emprego pra me atingirar, sou easy, eu não entro em crise, tenho tempo livre pra me trabalhar. Um dia minha mãe me disse, você já é grande, tem que trabalhar, naquele instante aproveitei a chance, vi que eu era livre para me virar, fiz minha mala, cobrei a passagem, o tempo passou depressa e eu aqui cheguei, passei por tudo que é dificuldade, me perdi pela cidade, mas já me encontrei, domingo boto meu pijama, deito lá na cama, para não cansar. Segunda-feira eu já tô de novo, atolado de trabalho para entregar, na terça não tem brincadeira, quarta-feira tem serviço para terminar, na quinta já tem hora extra e na sexta o expediente termina no bar, mas tem o sábado inteiro pra mim mesmo, fora do emprego pra me aprimorar. Sou easy, eu não entro em crise, tenho tempo livre pra me trabalhar, mas tem o sábado inteiro pra mim mesmo, fora do emprego pra me aprimorar, mas tem o sábado inteiro pra mim mesmo, fora do emprego pra aproveitar. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, pra me sustentar. Mas tem o sábado inteiro pra mim mesmo, fora do emprego pra me aprimorar. Fora do emprego pra me aprimorar, fora do emprego pra comemorar, fora do emprego, para aproveitar. Para do emprego, para trabalhar, para trabalhar. A chuva trouxe água para encher o pote Dentro da água tem um espelho cheio d'água Água pra mim, um pingo d'água Traga pra mim, um pingo d'água Água que mina, um pingo d'água Traga pra mim, um pingo d'água Vem cantareira, canta na calha Abre a torneira e chora Vem, bandador, purifica o dor Me derrubou e agora Água pra mim, um pingo d'água Traga pra mim, um pingo d'água Água que me não pinta Traga pra mim o pinta Vai água viva, corre no leito Pro mar que te devora Água que lava, levanta a rua Voa quando evapora Água pra mim o pinto d'água Traga pra mim o pinto d'água Água que me não pinta Traga pra mim o pinto d'água Preciosa a lua, nossa, bem recargo nós Vai corrente, vai na sítia Até chegar na foz A chuva, torre água Para encher o ponte Dentro da água Eu abri o espelho cheio d'água Água pra mim o pinto d'água Traga pra mim o pinto d'água Água que me não pinta Traga pra mim o pinto d'água Você vê que eu só puxei pro samba ali pra... Quer dizer, você vai solucionar esse ritmo aí, mas é isso Você tava modulando pra ficar no tom da música Você vai botar um disco desse no tom da música Aí eu mudei o disco Sensacional Isso é perfeito Ela entrou dizendo o que era Perfeito Vem, Brau Vem, Brau Numa outra dimensão Não tinha perto nem chão Não havia início nem final Eu caí numa placenta No fim dos anos 60 No hemisfério sul-ocidental Pra onde eu vim Eu não trouxe mal Não trouxe nada Não trouxe cor Eu não trouxe massa Só trouxe alma Deixa ser e deixa estar Deixa ir, deixa ficar Deixa quieto e deixa o céu no mar Deixa a nuvem Deixa a nuvem, deixa o ar Deixa a pluma flutuar Deixa o tempo, deixa circular Pra onde eu vou Eu não levo casa Não levo nada Vou nesse voo Vou nesse voo Eu não levo peso Só levo nada Só levo água Deixa a nuvem Deixa a nuvem Deixa o tempo, deixa o tempo Deixa o tempo, deixa circular Deixa o tempo, deixa circular Pra onde eu vou Eu não levo casa Não levo nada Vou nesse voo Vou nesse voo Eu não levo peso Só levo asas 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 Sensacional. É porque ajuda ele logo. Isso é bom, viu? Isso é bom. Olhe para a Marisa. Temos três ali no trabalho. É porque é uma coisa que eu uso muito a toca. Vai, vai, vai. Intervalista faz assim. Peraí, calma. Precisa ver esse cabelo todo. É, agora fica bom. Fiquei curioso. Fiquei curioso. Porra, essa foto eu quero ver. Essa foto eu quero, eu quero essa foto. Eu vou sumir, vou desaparecer. Vou me encontrar, você vai me perder. Eu vou me desapaixonar de vez. Mas se você me procurar talvez. Eu posso me arrepender. E até tô pra namorar com você. Pois sou feliz e saudável. Muito feliz e saudável. Tchau. 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 Até tô pra namorar com você Pois sou feliz e saudável Eu sou feliz e saudável Eu sou feliz e saudável Estou feliz Tocando risada Só tem maneira pra fazer doido Um cara tocando risada Solo de risada Temos suprimento Temos provisão Nesse acampamento Nossa ocupação Nós temos viver isso Viver isso Viver isso Nós temos viver isso Viver isso Viver isso Material humano Com potencial De uma natureza Sobrenatural Nós temos líderes 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 Nós temos líderes 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 Venha logo no demônio Estamos esperando você Venha, chegue junto Somos fortes pra lutar e vencer Venha logo no demônio Estamos esperando você Venha, chegue junto Somos fortes pra lutar e vencer Estamos dando aula De organização Reformando a sala Dormindo no chão Não temos ídolos 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 Os pais Ídolos 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 Somos emergência De revolução Temos consciência E educação Não temos Símbolos 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 Os pais Símbolos Símbolos Venha logo no demônio Estamos esperando você Venha, chegue junto Somos fortes pra lutar e vencer Venha logo no demônio Estamos esperando você Venha, chegue junto Somos fortes pra lutar e vencer Lutar e vencer Lutar e vencer Nós temos Viveres 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 Lutar e vencer Lutar e vencer Lutar e vencer Lutar e vencer Pois é, de vencermos uns aos outros Assim não serve, né meu bem? O negócio é vencer assim mesmo Lutar e vencer Não, tem momentos lindos Vamos ouvir aquela falota do Brown Não, vamos fazer lá quem vai fazer Vai, carinho Zabel Oi, tudo bem? Imagina, imagina Espera aí, espera, hein Mas assim não Vamos lá Eu vou passar o som É no de voz? Acho que é nesse, né? É um som de preto? Nem precisa tirar Só fechar aqui Tudo bem? Eu vou passar o som de preto? Vamos lá. E um dia eu te encontrar Do jeito que sonhei Quem sabe ser seu pai Perfeito em te amar Do jeito que eu imaginei Ao virar a esquina Atrás de uma cortina Me perder No escuro como você Fogo na fogueira O seu beijo e o desejo Em seu olhar As flores no ar Eu me ganava Lua de mel Chuva de arroz E tudo depois Dama de honra Pergando o que Ninguém mais feliz Que eu e você Faz sim Um dia Eu te encontrar Do jeito que sonhei Quem sabe ser seu pai Perfeito em te amar Do jeito que eu imaginei Ao virar a esquina Atrás de uma cortina Me perder No escuro como você Fogo na fogueira Fogo na fogueira Seu beijo e o desejo Em seu olhar As flores no altar Vão entrena Vão entrena Lua de mel Chuva de arroz E tudo depois Dama de honra Pega o que Ninguém mais feliz Que eu e você 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 Faz sim Um dia Eu te encontrar Do jeito que sonhei Do jeito que sonhei Quem sabe Quem sabe Ser seu pai Ser seu pai Perfeito E te amar Do jeito que eu imaginei Que eu e você O que é você Que eu e você Que eu e você Que eu e você Os peixinhos são, flores sem o chão Matam glórias, fazem bolhas e bolinhas de sabão Como lindos são, coloridos estão Espirrando mortais como notas na canção Nas vitrines, máscaras de afários dos mergulhadores Curtam do arco-íris tantas cores Ultravioleta, infravermelho, derradeiro fúcsia Todas as modulações do espectro Os peixinhos são, flores sem o chão Nadam, boiam, fazem bolhas e bolinhas de sabão Como lindos são, coloridos estão Espirrando gotas como notas na canção Nas escamas brilha espelhada toda luz do sol O verde, azul, vermelho, ouro e prata Segue junto com o seu cadu Praia na gozou Aquarela colorindo a água Nas vitrines, mais ouro e prata As máscaras de aquários dos mergulhadores Curtam do arco-íris tantas cores Ultravioleta, infravermelho, derradeiro fúcsia Todas as modulações do espectro Os peixinhos são, flores sem o chão Nadam, boiam, fazem bolhas e bolinhas de sabão Como lindos são, coloridos estão Espirrando gotas como notas na canção Nas escamas brilha espelhada toda luz do sol Verde, azul, vermelho, ouro e prata Segue junto com o seu cartone Pra enganar os ovos Aquarela colorindo a água Os peixinhos são, os peixinhos são Os peixinhos são Os peixinhos são, os peixinhos são Os peixinhos são, os peixinhos são